Sim, Vladimir Putin utilizaria, acionaria, faria um ataque com bombas nucleares. Quem diz isso não sou eu, é a maior especialista em Rússia do mundo, a Fiona Hill. E a gente vai falar sobre esse comentário e sobre todos os desdobramentos da guerra da Ucrânia logo depois que você fizer aquela incursão napoleônica no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Discord. Você quer mandar sugestão de projetos de lei, você quer bater um papo, você quer receber novidades sobre games, sobre animes, você quer fazer o que você quiser lá no nosso Discord, lá é mandar uma pergunta pra mim, inclusive, muito em breve devo gravar um vídeo respondendo essas perguntas, manda lá, entra lá no nosso Discord. Além disso, nós precisamos de você, esse é um dos anos mais difíceis de todas as nossas vidas e a gente precisa de gente ombro a ombro, na trincheira, junto com a gente. Quer estar junto nessa batalha? Faça sua pré-matrícula na Academia MBL. Fiona Hill, uma das maiores especialistas em Rússia, da diplomacia russa do mundo, diz que sim, Vladimir Putin utilizaria bombas nucleares, caso sinta que vá perder a guerra na Ucrânia. E várias reuniões têm sido feitas e têm fracassado nos últimos dias em missão de paz, em busca da paz. E a tensão tem aumentado com uma pressão, inclusive, pra que a OTAN entre num conflito aberto com a Rússia. Vamos falar sobre tudo isso. Primeiro ponto, primeiro ponto. Teve uma reunião na Turquia, com chanceleres da Rússia e da Ucrânia. Essa reunião fracassou, essa reunião não chegou a resultado nenhum, o que diminui as chances de a gente ter a paz no curto prazo. Pra além disso, Moscou bombardeou uma maternidade, matando mulheres e matando crianças. Aliás, Moscou tem deliberadamente matado civis, o que é crime de guerra, e o que não auxilia em nada nas negociações pra se formar uma paz, num acordo de cessar fogo. Esses ataques a civis são absolutamente injustificáveis, indefensáveis. Não há, de nenhuma maneira, sob nenhum ponto de vista, nenhuma desculpa geopolítica ou de ameaça de armamentos da OTAN, não tem desculpa pra você não poupar a vida de civis, que não tem absolutamente nada a ver com esse conflito. Pra além disso, Polônia. A Polônia é um dos países mais beligerantes ali da OTAN, e tem pressionado a OTAN pra dar um apoio mais firme, pra dar um apoio militar mais incisivo pra Ucrânia nesse conflito. A Polônia, na realidade, queria mandar 28 caças soviéticos pra Ucrânia se defender. Os Estados Unidos vetaram esse envio desses caças pela OTAN, por parte da Polônia, justamente pro conflito não escalar, e pra gente não ter uma terceira guerra mundial. Essa é a corda bamba que os Estados Unidos estão caminhando. Ao mesmo tempo que eles precisam reprimir o ataque na Ucrânia, pra que não se repita e pra que nenhum outro país se sinta autorizado a violar a soberania de um país soberano, de um país autônomo, de um país independente, também não pode escalar o conflito a ponto de isso desencadear uma guerra ainda maior. E pra isso, pra acalmar os ânimos da Polônia, os Estados Unidos mandou sua vice-presidente, Kamala Harris, pra negociar com a Polônia o não envio desses 28 caças soviéticos pra auxiliar na defesa ucraniana. Mas em contrapartida, em contrapartida, pra acalmar a Polônia, os Estados Unidos enviaram baterias antiaéreas pra dissuadir a Rússia de agressões no oeste ucraniano. Dissuadir, ou seja, convencer a Rússia a não atacar, mostrar pra Rússia que não seria bem sucedido uma investida, um ataque aéreo no oeste ucraniano, porque agora tem duas baterias americanas prontas pra abater, embarcações prontas pra abater aeronaves russas. A Ucrânia também recebeu 20 mil mísseis antitanque e antiaéreo, recebeu 20 mil mísseis portáteis do Ocidente, mais de 2 milhões de ucranianos já fugiram do país, enfim, todo o contexto dessa guerra, desse conflito, mostra que, primeiro, Putin tá desesperado por estar perdendo a guerra na propaganda, perdendo a guerra nas redes sociais, na imprensa, os veículos de comunicação do mundo inteiro estão retratando a guerra de uma maneira mais pró-Ucrânia, mostrando soldados russos sendo pegos, sendo mortos, mostrando tanques russos, aviações russas sendo abatidas por soldados ucranianos, e ao mesmo tempo a pressão econômica tá muito grande, a Rússia tá sofrendo muito, a população russa, o que, aliás, é lamentável, né? A população russa não escolheu a guerra, quem escolheu a guerra foi Vladimir Putin. Vladimir Putin é o culpado por essa guerra, mas, infelizmente, toda a população russa, que aqueles que não apoiam a guerra, não tem culpa nenhuma nisso, está sofrendo filas gigantescas pra comer o último Big Mac da Rússia, né? Quando caiu lá o Muro de Berlim, quando a União Soviética, ela implodiu, uma das primeiras coisas que aconteceu foi a implementação de um McDonald's na Rússia, e a fila foi gigantesca, se tornou uma foto histórica, inclusive. Agora, nós vivemos outro momento histórico, mas, dessa vez, nada feliz. Um momento histórico em que dezenas e dezenas, centenas e centenas de russos fazem fila pra comer seu último Big Mac, enquanto McDonald's, Starbucks e outras empresas dos Estados Unidos anunciam a sua saída do país russo. Além disso, a Embraer, aqui no Brasil, anunciou que não vai mais enviar nenhum tipo de peça, nem dar nenhum tipo de auxílio pras aeronaves russas. E, mais importante do que isso, a China, a China que era esperada sustentar a posição russa, ser uma aliada da Rússia nessa invasão, nessa investida, abandonou a Rússia, não só votou por repudiar, por censurar a Rússia na ONU, no plenário da ONU, como também parou de enviar auxílio, suas empresas aéreas pararam de auxiliar, suas empresas de embarcações, de produção de aviões, aliás, pararam de enviar aviões, pararam de fazer comércio com a Rússia. A situação está escalonando, as negociações estão fracassando e uma das maiores especialistas em Rússia do mundo a faz uma afirmação, que é uma afirmação bastante assustadora, de que sim, em último caso, no desespero da derrota, Vladimir Putin poderia sim iniciar uma guerra nuclear. Bom, a gente vai atualizando vocês conforme novas informações forem chegando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri